Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Propagandas Improváveis para Festa Festa exclusiva, com o DJ Tauzin cantando músicas desse tipo! A Primeira Ligação de Grambel Olha, esse aparelho, que coisa incrível que eu inventei! Hã? Tchic! Muito bem, o Júlio pode sair para suas considerações! Agora é só aguardar! Tchic! 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 Nós fizemos a nossa busca e encontramos dois suspeitos! Ah, dois suspeitos, que ótimo! Eu quero que vocês vejam os dois suspeitos e me digam... Segura a palca aí, ô! Marinete! Marinete! Qual dos dois é? Aquele! O Carequinha pode dar um passo à frente aí? Troca! O Carequinha pode dar dois passos à frente, por favor? Troca! O Carequinha pode dar dois passos à frente, dá uma cambalhota e uma dancinha, por favor? É uma ordem, polícia! O Carequinha pode dar dois passos à frente, por favor? O Carequinha pode dar dois passos à frente, por favor? O que não fazer quando levantar da cama? Caralho, é fogo! É fogo! É fogo! Rápido! Estamos adorando o prédio! É fogo! Mentira! Vem tomar café, folgado! Você mora com os bombeiros? O Pior Xerife do Mundo! Aqui, uma granada no Velho F! Venial Tausick, uma música para limpeza de palco. Troca! Troca! Valeu, pai! Transforma... Tausge... Ah não! O que é? O que é? Ah, 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 ah... Aê, obrigado, senhoras e senhores, gostou de transforma! Muito bem! Novas funções das maquininhas de crédito e débito. É crédito! Só um pouquinho. Desce nesse cano, desce nesse cano, senão... Obrigado! O pior violinista do mundo. Propagandas Improváveis para Marca Passo. Marca Passo! Sem ele... Se Game of Thrones fosse filmado no Brasil... Você viu que no fundinho, o Tauser estava fazendo a trilha... Você estava fazendo a trilha do Game of Thrones, Tauser? Mas a sugestão qual que era? Achei normal. Não, não, mas a sugestão não era essa. A sugestão é se fosse filmado no Brasil. Então vamos lá. Filma do Brasil. Tira os corpos do chão! Tausk, Tausk, se tivesse o Mario, Mario Bros no Game of Thrones? Isso é fácil demais! Qualquer músico faz, eu já vi na internet. Sensacional, Maestro Daniel Tausse! O Dani vai ser um homem que tem um fantoche mafioso e ele obedece ordens desse fantoche. Bom dia, professor! É, professor! Ah, vamos começar então com você... Por que você está rindo? Ok, número um! Presente, professor! Ah! Afuuu! Afuuu! Obrigado, eu acho que você não deveria fumar, mas... Então vamos aproveitar, já que o senhor é um fumante. Me dê dois nomes de substâncias que podemos encontrar no cigarro. O senhor tá interessado em comprar? Não, não tô interessado em comprar. Porque eu posso te vender... Só um minuto, eu não tô falando com você, tô falando com o aluno. Desculpa, é comigo que você tá falando? Não responda ele! Desculpa, desculpa... Se o senhor não responder, você vai tomar zero. Se você der zero pra ele... Eu tenho dois, três contatos aí... Que podem fazer com que o senhor acorde a sete pãos embaixo da terra! Hahahaha! Fala cinco, ele era o nosso professor! Silêncio! Tomou zero. Zero? Zero. Ah, malafanculo! O pior mestre de bateria do mundo! Continua, galera! Isso! Vamos lá! Só um minutinho! Alô! No ritmo aí, mantém! Alô! Não, eu não posso, eu tô indo lá! Eu fui pra lá! Não, eu tinha que ir na outra rua pra eu poder! Já falei que não! Vamos! Maneiras improváveis de se matar um mosquito. O pior agente do FBI do mundo! Eu acho que estou fazendo a transferência! Para! 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 Cara, a gente tá trabalhando aqui, velho! Mas eu sou do... Cada um hoje! F! 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 FBI! F! 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 Oi, desculpa, só... Tá. É só porque antes... Vai que eu entro numas aqui, ó... Ah, não é, né? Olha... Nesse espaço aqui, você pode treinar o desapego! Desapego! Esse ambiente é propício, acho, para uma terapia! Que flautinha insuportável! O que fica legal com flauta? Não fica nada legal com flauta! Fica assim, vamos fazer agora um desafio que ele não esperava! Pô! Tausgi, eu quero uma trilha de cinema, muito conhecida, versão flautinha insuportável! Não, 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 não! Não, não, não! Não, 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 não! Eu vou estar no óleo de Machu Picchu! Parece que é o Luquinha e a Skywalker e seus amiguinhos! Tchau, tchau, tchau!